Poderemos chegar consistentemente aos 120, 150? Sim, eu acho que podemos. Eu acho que esta é a década em que estamos aprendendo a resolver isso. Eu apenas sinto que este é o momento mais empolgante de todos para estar vivo. Temos uma vida incrível vindo em nossa direção. A vida vai mudar drasticamente nos próximos 10 anos. Metade da minha vida é dedicada à longevidade. A outra metade está focada em IA. E então a IA vai criar uma abundância quase infinita. A questão se torna, o que fazemos quando você pode fazer qualquer coisa? Foi descoberto que pessoas otimistas vivem até 15% mais do que os pessimistas. 15%. Nossa mentalidade padrão é medo e escassez. Mas esse é o estado de espírito errado para se ter em uma era de abundância. É possível nos tornarmos imortais, de certo modo, e prolongar nossa vida mais do que jamais poderíamos imaginar? Então eu penso que... Bem-vindos de volta à The School of Greatness em português. Peter Diamandis. Luiz, prazer em estar de volta. Estou muito empolgado. Você foi recentemente nomeado pela Fortune como um dos 50 maiores líderes do mundo. É, minha mãe pagou bastante por isso. Exatamente. Você também é um autor várias vezes best-seller do New York Times por muitos livros, é fundador do XPRIZE e Singularity, e de muitos outros negócios inovadores. Mas o que mais me fascina é o seu compromisso em ajudar as pessoas a viverem mais e com mais saúde. Sabe, em um mundo onde parece que há mais estresse e caos, doenças, guerras e sofrimento do que nunca, o que precisamos é de harmonia interna e paz. Esses sentimentos que nos ajudarão a viver melhor hoje e por mais tempo. E eu queria te perguntar, você tem esse guia incrível que está disponível online de graça e um livro que está quase lançando, que são suas práticas de longevidade. E um outro livro que se chama Longevidade, seu livro prático, quase sendo lançado. Isso é toda a experiência da sua vida sobre como dormir melhor, as dietas certas, os exercícios corretos, a mentalidade, os medicamentos e como não morrer por uma bobagem. E eu estou curioso, é possível para nós nos tornarmos imortais em certo sentido e estender nossa vida, talvez não para sempre, porém para mais do que jamais poderíamos imaginar? Acho que esta é a década em que estamos dando uma guinada real nisso. Por quase toda a história humana, é preciso lembrar que, se voltarmos 100 mil anos, nos primeiros dias dos homo sapiens, como homens das cavernas, entraríamos na puberdade aos 12 ou 13 anos e teríamos um bebê. Engravidávamos e tínhamos um bebê. E aos 27 ou 28 anos, você já era avô. Seu filho estava tendo um filho, certo? E naquela época, seu trabalho era perpetuar sua espécie. E como não tínhamos comida abundante, a última coisa que queríamos fazer era tirar comida da boca dos netos. Então a maioria das pessoas morria por volta dos 30 anos. Então, o corpo humano evoluiu realmente para viver até os 30 anos. E depois disso, foi uma decadência lenta. E avançamos para cerca de 100 anos atrás. A idade média era de 40, há apenas 100 anos. E então tivemos a pasteurização, antibióticos, melhor saneamento e outros medicamentos. E passamos de uma idade média de 40 para acima dos 70 agora. Mas muitas pessoas conhecem alguém que tem 100 anos, certo? Ou um centenário ou supercentenário. E a pergunta é, até que idade poderíamos viver? Então, eu me lembro de quando estava na faculdade de medicina, assisti a um programa de televisão sobre a longevidade da vida marinha, que certas espécies de baleias, baleias boreais, poderiam viver 200 anos. E tubarões da Groenlândia poderiam viver cerca de 500 anos e ter filhotes aos 200 anos. Meu Deus! E então a questão era, por que eles poderiam viver tanto tempo e por que nós não? Lembro-me de pensar comigo mesmo que é um problema de hardware ou software. E teremos a capacidade de resolver isso. Acho que esta é a década em que estamos aprendendo a solucionar isso. Então, eu acho que somos imortais? Provavelmente não. Mas acho que podemos chegar consistentemente aos 120? 150? Sim, eu acho que podemos. E acredito que, novamente, os avanços para possibilitar isso estão vindo como resultado de todas essas tecnologias exponenciais sobre as quais falamos da última vez que estive em seu programa. Isso inclui computação, sensores, redes, IA, robótica, impressão 3D, biologia sintética, tecnologias quânticas. Todos esses elementos estão se unindo e reinventando como entendemos o envelhecimento e como lidamos com ele. Então, esta é uma década mágica. Direi mais uma coisa e mencionarei por que isso funcionou. Há um conceito que um cara chamado Aubrey de Grey e Ray Kurzweil falam sobre, chamado velocidade de escape da longevidade. Hoje em dia, a ciência recebe mais dinheiro para pesquisa em longevidade e biotecnologia a cada ano, quer dizer, está aumentando massivamente. E então, hoje, a cada ano que você está vivo, a ciência está estendendo sua vida por cerca de um quarto de ano, certo? Vai chegar um ponto em que, para cada ano que você estiver vivo, a ciência estará estendendo sua vida por mais de um ano. Isso é chamado de velocidade de escape da longevidade. E eu entrevistei, em minha opinião, um dos principais cientistas e pensadores nesse campo. Eu perguntei, quando vamos ver isso? E a resposta deles foi bastante chocante. Ray Kurzweil acredita que está dentro dos próximos 10 a 12 anos. George Church, de Harvard, disse que provavelmente nos próximos 15 anos. Então, se for o caso, se realmente atingirmos a velocidade de escape da longevidade nesse prazo, sua tarefa, e a tarefa de todos que estão ouvindo, é não morrer por uma bobagem enquanto isso, certo? É como se manter na melhor saúde para aproveitar as inovações que estão chegando. Por que estão chegando? Para mim, não há maior negócio que IA e longevidade. As duas maiores oportunidades de negócios do planeta agora. Se você pudesse voltar aos seus 30 ou 40 anos, o que você teria feito de diferente com o que sabe agora? Sim, tem várias coisas. Então, o livro que eu estou lançando, ou que acabou de ser lançado, chama-se Longevidade, um guia prático. E é incrível. Eu realmente escrevi minhas práticas de longevidade e elas estão disponíveis online para todos. E eu faço o que escrevo lá. Acessam via site? Sim, eles podem acessar diamandis.com barra longevidade. E é um download gratuito. Então, você sabe, se desdobra nos fundamentos. É sobre o que você come. É sobre o exercício físico que você pratica regularmente. É sobre o seu sono. É sobre o seu estado de espírito. E é sobre o que eu chamo de não morrer por algo estúpido. O que podemos conversar mais tarde, que é entender o que está acontecendo dentro do seu corpo. E eu acho que isso é bem lógico. As pessoas só precisam realmente querer chegar lá. É o que você faz com o seu precioso tempo. É como você troca as coisas na sua vida. Não sei onde você quer chegar com isso. Mas estou interessado em adentrar em cada um desses assuntos nessa entrevista. Sim. O que faria se... Ok. Quando eu estava na faculdade e depois na pós-graduação, eu me orgulhava de quão pouco dormia, certo? Certo. Era como cinco, cinco horas e meia eu consigo me virar com isso. E agora penso que, sabe, preciso de oito horas. E isso se tornou meu objetivo. Estou na cama às 21 horas e 30 minutos no máximo. Porque acordo espontaneamente às cinco horas e 30 minutos. Então, preciso dormir mais cedo para controlar a hora de ir dormir. Então é conseguir oito horas de sono. Se o corpo, se a evolução nos permitisse nos sair bem com menos sono, teríamos evoluído dessa maneira. Certo? Quero dizer, enquanto você está dormindo, não está caçando, não está procriando, não está se defendendo. É um momento de grande vulnerabilidade. Então, a evolução teria reduzido a quantidade de sono e isso não aconteceu. Precisamos de oito horas de sono, sabe? Sete é o mínimo, quase oito. E pessoas que acham que podem se sair bem com menos estão se enganando. Então, o sono é o primeiro ponto e podemos entrar na dieta. E eu dedico muito tempo a isso. E não existe uma dieta única para todos. Certo? Já fiz dieta cetogênica, já fui vegano. Provavelmente voltarei às minhas raízes da dieta mediterrânea. Mas há alguns princípios fundamentais e um deles é minimizar o açúcar. O açúcar é um veneno. Para ser muito claro, o corpo nunca foi projetado para ingerir tanto açúcar quanto consumimos. E é viciante. A molécula de açúcar se liga a diferentes proteínas no corpo. E é um agente inflamatório. É inflamatório para o coração e o cérebro. Não é bom. Então, cortar o açúcar, acredito, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. A próxima, claro, é comer plantas inteiras. Dieta de plantas inteiras. Ainda como peixe e frango. Plantas inteiras, para mim, eu ataco elas. Aliás, um truque que aprendi e acho brilhante, é importante a ordem em que você come sua comida. Sério? Então, se você tem um prato à sua frente, coma os legumes primeiro, a fibra, a proteína em seguida e, por último, os carboidratos. Sempre os carboidratos por último. Por que isso? A fibra desacelera o trato digestivo, diminuindo a capacidade de digestão e permitindo melhor absorção dos nutrientes das plantas. Também retarda a digestão proteica. Se você come arroz branco ou pão, geralmente em restaurantes franceses ou italianos, onde o acompanham com vinho, é o primeiro a ser consumido. Sim. De repente, isso aumenta seu nível de açúcar no sangue e você se enche do que é bom. É necessário aprender os macetes, que é, quando o pão e o vinho chegam, você consegue esperar até o prato principal chegar? Até o fim. Sim. Se estiverem um jantar e colocarem sobremesa em seu prato, apenas diga não antes de colocarem, pois se estiver à sua frente, estará lutando contra a tentação. Por 20 minutos até a comida chegar, né? Sim. Então, a ordem da comida é, primeiro fibras e legumes, depois proteína e os carboidratos que desejar. São noções realmente simples. E exercícios. Você está em dia. Com que frequência se exercita? Seis dias na semana. Sim. Levantamento de peso, cardio e corridas. Sim. Então, isso é muito importante. Então, estou tentando fazer o mesmo. Estou tentando fazer cinco treinos de musculação por semana. No mínimo, três. O objetivo é cinco. Não existe remédio melhor para a longevidade atualmente do que o exercício. E então, se alguém com mais de 60 anos está ouvindo, malhar tipo uma ou duas vezes por semana reduz a mortalidade por todas as causas em 50%. Reduz a chance de câncer em três vezes. Certo? Então, realmente é um elemento incrível. E construir massa muscular é uma das coisas mais importantes. Então, para mim, é como se estivesse me esforçando para ganhar seis quilos e meio a mais de massa muscular. Estou com três este ano, então ainda faltam mais três. Parece fortão. Estou me sentindo bem. Essas são coisas que gostaria de ter pensado antes. Agora, tenho 62 anos, certo? Sinto que estou na melhor forma que já estive. Eu gostaria de ter pensado nisso há 20 ou 30 anos atrás. Quão mais difícil é ganhar músculo após os 50, 60, 70 anos? É muito mais difícil, sem dúvida. Certo? Então, em relação ao seu corpo, há todo um processo de sarcopenia, que é basicamente a perda de músculo. E isso acontece à medida que envelhecemos, depois dos 30, com vários elementos diferentes. Seus níveis hormonais começam a se desregular drasticamente. O número de células-tronco presentes no seu corpo começa a diminuir significativamente. Sua capacidade de construir músculo também se reduz. Seu timo, que gera seu sistema imunológico, começa gradativamente a se perder e diminuir. Então, o corpo, porque a evolução nunca selecionou essas coisas, depois que você se reproduziu, não há mais nenhum fator pró-seletivo. É o corpo que começa a se desregular e decair. O que me leva ao que acabamos de anunciar publicamente, sabe? Há apenas alguns dias, no qual eu venho trabalhando por 15 anos. Uau! Acabamos de anunciar um XPRIZE de US$ 101 milhões para promover a duração da saúde. Como sabem, iniciei a fundação XPRIZE há 29 anos. Incrível de crer. Criamos competições globais de US$ 300 milhões. Nestes, destacam-se US$ 10 milhões para a viagem espacial, US$ 10 milhões para o mapeamento oceânico e US$ 100 milhões que o Elon contribuiu para extrair gigatoneladas de carbono da atmosfera. E esses são prêmios por fazer coisas difíceis. Não é apenas por uma ideia. Você tem que realmente fazer a coisa, resolver o problema, mostrá-lo feito, construir o hardware, fazer a ciência, demonstrar, e aí você ganha o prêmio em dinheiro. O maior prêmio até esta data foi esses US$ 100 milhões que o Elon ofereceu para retirar gigatoneladas de carbono. E esse prêmio está ocorrendo agora. Será ganho nos próximos anos. Há 15 anos, eu tive uma conversa com Peter Thiel e Aubrey de Grey, perguntando, poderíamos fazer um prêmio para a longevidade? Hum, era como, não sei como nós mediríamos isso. Nós conseguimos? Então morreu ali e há cinco anos retomamos a conversa. John Binev, Sergey Young, capitalista de risco, querido amigo meu, doou meio milhão de dólares para o XPRIZE para olhar para isso novamente. Depois, tive uma longa e interessante conversa com um cara chamado George Church, um brilhante pesquisador na Harvard Medical School. Ele é um dos mais brilhantes pesquisadores de biotecnologia e empreendedores do planeta. E ele muito pausadamente disse, ouça, você não pode pensar somente em um prêmio de longevidade, mas o que você tem que considerar é um prêmio de rejuvenescimento ou de reversão da idade, onde você pede a equipes para não apenas esperar para ver, será que uma pessoa pode viver 30 anos a mais? Vai levar 30 anos para pagar este prêmio. Mas você pode realmente reverter o processo de envelhecimento de uma pessoa em 10 ou 20 anos? Como mede isso? Sim, é interessante, não é verdade? Então, infelizmente, não existem ainda biomarcadores de envelhecimento universalmente aceitos, tais como um nível de colesterol ou algo do tipo. Mas o que eu percebi muito claramente com a ajuda do George foi que o que você realmente quer, você não quer se preocupar com um biomarcador ou um número em um exame de sangue. O que verdadeiramente importa é, no final das contas, será que eu me sinto, eu ainda tenho a força muscular que eu tinha há 20 anos atrás? Eu tenho a cognição que eu tinha há 20 anos? O processo de recuperação? Sim, o sistema imunológico que eu tinha há 20 anos atrás. Então, este é um fascinante XPRIZE que estamos pedindo a equipes do mundo todo para demonstrar a capacidade de restaurar funções. E estamos fazendo isso em indivíduos que têm entre 65 a 80 anos. Então, qualquer equipe qualificada ao redor do mundo pode competir. Elas terão que conseguir uma população de pessoas entre 65 a 80 anos e terão que dar um tratamento para esses indivíduos em 12 meses ou menos. Então, no fim desse processo de 12 meses, nós vamos cuidadosamente medir. ESCAS. Vamos medir esse grupo de indivíduos antes e também medir depois. E será que restauramos a força que tinham? Vamos restaurar a função imunológica deles e a cognição de 20 anos atrás? E há muitos dados bem caracterizados e esse é o objetivo. É tão fascinante. Houve um estudo feito em Harvard, na Escola de Negócios de Londres e em Oxford, que disse que cada ano adicional de vida saudável vale 38 trilhões de dólares para a economia global. Sério? É, realmente pense nisso. Porque você ainda está produtivo, não está gastando seu dinheiro com saúde. Sua pergunta é, por que as pessoas se aposentam e saem do mundo dos negócios? Ou são obrigadas porque alcançaram algum limite de aposentadoria, ou estão com dor, ou cansadas? Mas imagine se você está com 65, 75, 85 anos e se sente absolutamente incrível, com a mente clara, força incrível, perfeitamente saudável. A última coisa que você iria querer fazer no auge da sua capacidade é se fechar e se encolher na sala de estar em algum lugar. Para as pessoas que têm esse desejo de se aposentar em uma certa idade e não trabalhar, o que você acha que acontece com esse tipo de indivíduo quando eles param de ser produtivos, ou ter um propósito na vida, ou... Nunca vou esquecer, há muitos anos atrás, quando estava me encontrando com um bilionário aqui em Los Angeles, ele havia acabado de se aposentar como CEO de uma imponente grande empresa. Almoçamos juntos e durante a refeição ele disse algo como, sabe, desde que me aposentei, fazer compras de comida no mercado e cortar o cabelo em um único dia é a coisa mais complicada que faço, sabe? E acho que as pessoas realmente necessitam viver uma vida com propósito. Elas precisam ter algo para fazer. Então a questão verdadeira é, o que exatamente você vai fazer quando tiver aquelas décadas extras de vida? Talvez seja começar uma nova empresa, talvez seja viajar pelo mundo, talvez seja ir à Lua, ou talvez seja obter um outro diploma. Mas se você tem a energia certa e a vitalidade abundante, honestamente, acho que é uma ideia fantástica. Creio que as pessoas frequentemente confundem envelhecer com ficar numa cadeira de rodas, babando e sentindo dor, e com certeza, ninguém quer isso. Então, deixe-me de forma clara distinguir o termo expectativa de vida e expectativa de saúde. Expectativa de vida é quanto tempo o seu coração está batendo, quanto tempo o seu cérebro está funcionando, e expectativa de saúde é quanto tempo você tem de saúde para desfrutar da sua vida do jeito que quiser, com seus netos ou viajando pelo mundo. Qualidade de vida. Qualidade de vida, não a duração da vida. E um dos desafios é que a expectativa de vida é muito maior do que a expectativa de saúde, e os últimos 20 a 30 anos podem ser um período de degradação. O que você realmente quer é que seu período de saúde continue o máximo possível. E só caia na última semana. Na última semana. Certo. É sobre isso que o David Sinclair fala. Ele disse, acho que a mãe dele sofreu por 10 anos, não me lembro se era câncer de pulmão ou o quê, mas ela estava em declínio por mais de uma década. E ele disse, é uma agonia assistir alguém que você ama e se importa sofrendo e vivendo mais, mas sofrendo com a saúde. E ele estava tipo, espero que quando eu envelhecer, do nada, eu simplesmente morra e não sofra. E eu acho que todos deveriam desejar isso. E creio que os avanços que veremos derivados desse XPRIZE vão ajudar as pessoas a chegar lá. Portanto, são 101 milhões de dólares. Esperamos ter centenas de equipes competindo por isso ao redor do mundo. Vamos distribuir 10 milhões de dólares depois de dois anos. Vamos premiar 250 mil dólares para as 40 melhores equipes para impulsioná-los para a frente. E então, um ano e meio depois, vamos distribuir 1 milhão de dólares para cada uma das 10 melhores equipes. E ainda há 81 milhões de dólares em jogo. É incrível. Sim, nós temos dois patrocinadores principais e um monte de indivíduos generosos. Eu, pessoalmente, me comprometi com 5 milhões de dólares para este prêmio. Temos vários doadores de 10 milhões de dólares, incluindo um grupo chamado Revolution, que é de Riad. E os Icrii se comprometeram com generosos 40 milhões para este prêmio. Depois tem um cara incrível chamado Chip Wilson. Você o conhece como o renomado fundador da Lululemon. Ok, sim. Chip é um empreendedor incrivelmente inspirador. Um homem admirável que vem sofrendo de distrofia muscular. Uma trágica perda da função muscular. Ele foi o principal financiador desse prêmio. Patrocinou um quarto dela e depois generosamente acrescentou um bônus de 10 milhões de dólares para quem quer que consiga desacelerar ou reverter sua distrofia muscular. Sua doença particularmente desafiadora chamada FSHD. Acredito que há muitos cientistas brilhantes por aí. E o custo da biotecnologia desabou. As ferramentas que temos com a IA são incríveis. Então, é realmente sobre como você faz um apelo ao mundo e diz, não importa quem você seja, onde estudou, o que já fez, mas sim se você pode resolver esse problema. E ainda, todos sofremos com o envelhecimento. Isso é um problema real, um problema universal. Sim. E você mencionou antes que devemos aprender a otimizar ou reverter três aspectos principais. O declínio da massa e força muscular, o sistema imunológico e a cognição. Certo? São esses três, né? Esses são os três tipos de coisas para esta competição, escolhidos por nós. Dentro de um ano, você precisará afinar a mente das pessoas, devolvendo-lhes a memória e a acuidade de 20 anos atrás. Assim, alguém de 80 anos voltará aos 60, ou de 65 anos aos 45, o que é um grande feito. E nós sabemos desse declínio que ocorre à medida que envelhecemos. Quanto ao sistema imunológico, seu sistema imunológico é incrível. Os dois mecanismos mais complicados e avançados do universo são o cérebro humano. E, em segundo lugar, vem o sistema imunológico. E no que diz respeito ao sistema imunológico, é ele quem te defende contra, você sabe, a COVID ou quaisquer doenças infecciosas. Sim. O sistema imunológico também te defende contra o câncer. Estamos sempre desenvolvendo cânceres no corpo, mas seu sistema imunológico e suas células agem eliminando-os. Então, se tem um sistema imunológico enfraquecido, fica mais suscetível a cânceres. Sim, a gripe e outras coisas desagradáveis. E também existe um conceito chamado imunoexaustão. Então, o que queremos mesmo é devolver às pessoas a força física, a força imunológica e a força cognitiva, certo? E eu penso que se você tem essas coisas, então a qualidade da sua vida definitivamente melhora. Então, isso é definitivamente uma competição de sete anos. E nós vamos acompanhar tudo isso muito de perto. No final das contas, minha sincera esperança é que até 2030, estaremos acrescentando pelo menos uma década. E, com muita sorte, 20 anos de saúde e a vida das pessoas. Isso é incrível. É realmente impressionante. Agora, parece que há mais informações sobre saúde e bem-estar do que nunca. Tive vários especialistas no programa nos últimos anos e muitos outros especialistas compartilham seus conteúdos e descobertas online. E, mais uma vez, você tem esse guia incrível. Existem tecnologias e ferramentas que podem parecer demais para as pessoas. É sim. Parece um trabalho em tempo integral gerenciar a saúde e se preocupar, certo, com o que fazer, posso comer isso? Quando dormir, eu completei 40 anos este ano. Seu jovem. Exato. E na minha adolescência e 20 anos, eu me sentia invencível. Eu pensava que podia fazer qualquer coisa, treinar o quanto eu quisesse. Eu ia me recuperar. Não precisava dormir. Podia comer o que quisesse. E, ainda assim, seria um ótimo atleta por causa da testosterona, ou seja lá o que for. Mas agora comecei a sentir pequenas lesões nos últimos anos e percebi, tá bom, não posso apenas fazer qualquer coisa. Preciso ser intencional em relação à minha saúde. Perdi cerca de 13 quilos este ano. Realmente me empenhei em monitorar e medir as coisas melhor e apenas otimizar e ajustar. Ainda tenho um longo caminho pela frente. Mas para as pessoas que estão nos 30 e 40 anos, eu quero que elas entendam isso e se aprofundem mais. Mas se elas estão tipo, eu não tenho a capacidade de fazer tudo, mas aqui estão esses cinco hábitos que posso adotar, o que mais eu poderia estar fazendo? Entendi. Então, primeiramente e mais importante, vai ter ajuda chegando. Você sabe, todos nós sabemos. Vai ser a IA, certo? A inteligência artificial acabará se tornando sua diagnosticadora. Todos teremos algum tipo de Jarvis, como um coach de saúde, certo? Que está, sabe, conectado aos seus dispositivos e tudo mais. Você dá permissão para ele ver o que você está comendo para medir seu nível de glicose. Estou usando um monitor contínuo de glicose. Tenho meu anel Oura, meu Apple Watch, e ele definitivamente estará lá. Você configura para o que quiser, certo? Estou disposto a tomar tantos comprimidos por dia. Estou disposto a gastar essa quantidade de tempo. Estou disposto a ser incomodado para comer a coisa certa ou para não usar o elevador. Mas sim, as escadas. Todas essas pequenas coisas. Então, isso está a caminho. Quanto tempo até lá? São três anos? Cinco anos? Provavelmente não muito mais que isso. Onde isso vai estar integrado em nossas vidas o tempo todo. E vai ser incrível. É como se não houvesse diagnosticadora de saúde mais avançada e coach que você poderia ter nesse ponto. É isso. E será personalizado para você. Personalizado exclusivamente para você. Ele conhecerá profundamente sua genômica. Saberá precisamente quando você estiver estressado. Terá ouvido atentamente suas conversas. Conhecerá sua agenda. Olha, tem uma incrível assistente executiva, chefe de gabinete, Esther. E ela está tipo, você tem uma hora livre na quinta-feira de manhã. Você deveria malhar. E eu a adoro por isso. Mas seu IA pode definitivamente fazer isso por você. Então, esse tipo de tornar super fácil está vindo. Nesse meio tempo, eu exponho neste guia essas práticas de longevidade, dieta, sono, exercício, mentalidade, não morrer por algo estúpido, remédios e suplementos. E você pode, no final das contas, decidir sobre o que quer fazer. Vou abordá-los um pouco de cada vez. Há uma coisa realmente importante. Então, vamos partir do ponto de vista de não morrer por algo completamente estúpido. Vamos falar sobre isso. A maioria das pessoas, se eu perguntar, há algo acontecendo dentro do seu corpo que você precisa saber? Eles prontamente responderiam, não, estou bem. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Mas a realidade é que não temos ideia do que está acontecendo dentro dos nossos corpos. Sabemos mais sobre o que está acontecendo dentro da nossa geladeira ou dentro do nosso carro do que dentro do nosso corpo. E o corpo é incrivelmente bom em esconder doenças. Veja alguns dados. 70% das pessoas que têm ataques cardíacos não têm sintomas antes do ataque cardíaco. Nenhuma falta de ar, nada, até mesmo em um exame de tomografia computadorizada. Num típico exame de cálcio. E isso porque, historicamente, se você está procurando por placas calcificadas, não é isso que te matará. Foi o que é chamado de placa mole que não está calcificada, que no meio da noite pode se soltar e bloquear uma artéria coronária. E puff, você morre. Os cânceres dos quais morremos, 70% desses não são examináveis. Fazemos exames para próstata e mama, certo? E esses tipicamente não te matam porque fazemos exames para eles. Mas os tipos, como um câncer de pâncreas ou um glioblastoma, onde quer que esses outros cânceres estejam que você não examina, esses são os que te pegam. E um dos desafios é que não sentimos nada, até que seja estágio 3 ou estágio 4. Até que seja tarde demais. O corpo é ótimo em disfarçar isso. Incrivelmente bom. Você não tem tremores do Parkinson até que 70% dos neurônios da substância negra no seu cérebro estejam perdidos. E então, a questão é, se esse é o caso, se o corpo é realmente ótimo em encobrir, é assim, sem sintomas, sem sintomas, sem sintomas. E de repente, boom. E então, é como se você fosse ao hospital e o médico dissesse, sinto muito em lhe dizer isso, mas adivinha? Isso não aconteceu naquela manhã. Já vinha acontecendo há algum tempo. Então, a questão se torna, como você sabe, e então, a maneira como você saberá é olhando. Então, uma das empresas que comecei com Tony Robbins há 3 anos é uma empresa chamada Fountain Life. Nós temos 4 centros agora. Nova York, Orlando, Naples, Dallas. Estaremos abrindo em Los Angeles. Temos uma lista de espera de 40 centros, e as pessoas vêm e nós as digitalizamos. É uma ressonância magnética completa do corpo, cérebro, imagem cerebral, fluxo sanguíneo, órgãos, tudo. Fazemos uma tomografia coronária com inteligência artificial, procurando placas moles, em específico. Também uma varredura DEXA, 120 biomarcadores, seu genoma completo, seu microbioma, seu metaboloma. São 150 gigabytes de dados para responder a duas perguntas. Primeiro, há algo acontecendo dentro do seu corpo que você precisa saber agora, e se não houver, você bate na madeira ou o que quiser. O que é provável que aconteça com você? E como nós retardamos ou prevenimos isso? Havia algo em você, quando você fez esses exames, que te assustou ou que foi preocupante? Havia, sim. Eu tive um... Olha, uma das muitas coisas que as pessoas se perguntam é devo fazer isso cedo na vida? Ou devo esperar até ter 50 ou 60 anos? Quando fiz minha primeira tomografia, eu tinha a raiz da aorta dilatada, onde a aorta entra no ventrículo do coração. E a grande questão era, sempre foi assim? Ou é algo que está se desenvolvendo, ampliando progressivamente? Porque há algumas doenças diferentes que têm isso como sintoma. E então, em oito anos, isso não mudou absolutamente nada. E eu estou bem com isso, certo? Portanto, para mim, ter uma referência é realmente importante. Um querido amigo meu, que atualmente mora em Miami, nós estávamos fazendo negócios juntos. Eu disse, venha a Fountain Life. Ele foi sozinho à nossa sede em Orlando e fez os exames. É um cara de 50 anos, muito rico e muito saudável. Fez os exames. No dia seguinte, recebeu uma ligação importante dos nossos médicos. Encontramos dois aneurismas no seu cérebro, e ele acabou de ser operado com êxito. Agora está tudo consertado e reparado. Mas poderiam ter se rompido sem ter descoberto isso. E nós tivemos pessoas que passaram por aqui, cujo próprio médico disse, Não perca seu tempo, sabe? Você não precisa disso, não precisa daquilo, e assim por diante. Nós, de fato, salvamos centenas de vidas. Então, 2% das pessoas que passam por aqui têm um câncer que não sabiam. 2%. E 2,5% têm aneurismas que desconhecem. E incríveis 14,4%, que é um número bastante significativo, têm alguma doença neurodegenerativa, cardiovascular ou metabólica, que precisam cuidar imediatamente. E então, novamente, eu gosto de dizer, não sabemos o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Uma das coisas que fazemos na Fountain Life é colocar você nesse diagnóstico avançado. Você vai uma vez por ano. Seus dados são atualizados uma vez por ano. E depois, trimestralmente, fazemos exames de sangue de rotina para ver o que está acontecendo. A segunda metade da Fountain Life são as terapias mais avançadas. Então, nos centros, estamos escaneando o mundo por terapias de longevidade que sejam seguras, de risco razoavelmente baixo e eficazes. Nós acabamos de começar a fazer o que é chamado de troca terapêutica de plasma. E é assim. Você retira o seu sangue, o centrifuga, separa as células e retira o plasma, que é como uma troca de óleo, e então você devolve ao corpo a albumina pura e salina. Isso tem sido uma característica regenerativa em animais e também faz muito bem para os humanos. São seis tratamentos por ano. Há quanto tempo faz isso? Eu acabei de começar. Acabamos de receber o equipamento, então estou muito animado com isso. Temos um Indy com uma empresa chamada Cellularity, que é uma das principais empresas de células-tronco nos Estados Unidos para fornecer às pessoas células matadoras naturais suplementares, aquelas do sistema imunológico, células-tronco e exossomos. Então, o objetivo é, à medida que começamos a oferecer esses serviços, sob o que se chama de investigação de novo medicamento, Indy, da FDA, tornar disponível esses terapêuticos, mas fazer isso com um envolvimento da ciência, que é você estar cadastrado, ser totalmente testado, depois receber seus terapêuticos e ser totalmente testado novamente. E vamos medir o que está realmente acontecendo dentro do seu corpo e, então, reportar sobre a ciência. Então, estou muito animado com essas coisas. Você estava falando sobre estatísticas recentemente. Qual é a estatística que você ouviu recentemente que mais te assustou sobre a população humana, para onde as coisas estão indo? Saúde e bem-estar, doenças, obesidade. Quais as estatísticas? Qual é a estatística que mais te assusta? Eu acho que o que realmente me assusta, e você me conhece muito bem, sabe que eu sou o tipo de cara, não apenas do copo meio cheio, mas do copo transbordando. Contudo, as duas principais coisas que me preocupam são a saúde mental e a obesidade. Eu sinceramente acredito que esses dois elementos são realmente muito importantes para nós aprendermos a lidar efetivamente. A obesidade está maior que nunca, certo? É verdade. E em diferentes partes do globo, dentre diversas populações, e existe uma razão muito clara para isso que não podemos ignorar. Isso remonta à nossa recente conversa sobre o consumo de açúcar excessivo. O corpo humano foi projetado ou adaptado para ingerir essas calorias super vazias. Eu diria que coloco grande parte da culpa nas empresas de alimentos e também em partes do governo que, lamentavelmente, não estão regulamentando isso devidamente. O lixo nutritivo que as crianças comem no café da manhã, isso inclui até mesmo meus próprios filhos de vez em quando. Essas calorias vazias, quero dizer, isso realmente é prejudicial. Estes não são cafés da manhã nutritivos. É açúcar coberto com mais açúcar. E desde quando isso passou a ser aceito como saudável? Ou aceitável. Sim. Quais as estatísticas sobre obesidade ou saúde mental agora? Provavelmente trago isso no meu livro. Não tenho na ponta da língua aqui. Mas quanto que a obesidade está afetando a expectativa de vida e de saúde das pessoas? Expectativa e qualidade de vida? Isso. Sim, é loucura. Quero dizer, é verdade que a obesidade está diretamente associada à doença cardiovascular. Está fortemente relacionada à sua doença metabólica, onde você está, basicamente, se tornando insensível à insulina, ganhando peso, o que pode, inevitavelmente, levar a doenças renais e até distúrbios cognitivos. E, infelizmente, nós nos tornamos uma sociedade de pessoas sedentárias na maior parte do tempo. E geralmente não somos incentivados a manter uma boa saúde. Então, é realmente um enorme desafio. Quero dizer, manter uma boa saúde exige comprometimento. E, com sinceridade, a maneira como eu penso é que, realmente, temos uma vida incrível vindo em nossa direção. Eu escrevi um livro muito interessante chamado Abundância. O futuro é melhor do que você pensa. Agora, doze anos mais tarde, estou escrevendo a continuação chamada Era da Abundância, que eu sinceramente espero que seja lançada em meados de 2024. E se você ponderar sobre a ideia de que estamos caminhando para um mundo em que podemos elevar cada homem, mulher e criança individualmente, proporcionando-lhes acesso e restrito a toda a comida, água, energia, assistência à saúde e educação que possam desejar, eu sinceramente acredito que este será um mundo que será mais pacífico. Porque, se você tem algo significativo pelo qual viver, isso se torna um aspecto extremamente importante na sua vida. qual será o maior problema da humanidade quando tivermos abundância, segurança, comida, abrigo, saúde e bem-estar? Qual o maior problema que teremos? Então, a questão vai ser, pode ser uma conversa sobre propósito. Quando tudo está ótimo e não teremos problemas sérios. Então, você se lembra daquele famoso episódio de Crepúsculo em que tem um personagem que é um gangster e ele acaba morrendo? E durante todo o episódio, ele está em Las Vegas e todas as mulheres estão lá babando por ele. Ele vai lá e aposta. Ele está ganhando o tempo todo, sem parar. Ele está ganhando o tempo todo e tudo é tão fácil. E ele diz, cara, o céu é um saco porque é tudo fácil demais. E então, alguém pergunta, o que te faz pensar que você está no céu quando não há mais desafios? Certo? Nós evoluímos, mas, por outro lado, não sei se você conhece Sadguru. Ele é brilhante. Eu estava no palco com ele em São Petersburgo alguns anos atrás e ele disse algo que nunca esquecerei. Ele disse que a tecnologia é o meio pelo qual a humanidade tira longas férias da sobrevivência. Então, estivemos sobrevivendo por 100 mil anos, sobrevivendo uns aos outros, sobrevivendo aos elementos, à fome, e doenças. Mas a questão é, o que fazemos quando você pode fazer qualquer coisa? E que guerra vamos criar quando a tecnologia nos permite não precisarmos mais sobreviver? São coisas que descobriremos logo. É mais ou menos como, sei lá, a generalização ou o estereótipo de que filhos de ricos se tornam perturbados. Se filhos de ricos não tiverem disciplina ou propósito ou alguma coisa que eles precisem para descobrir as coisas por si próprios, eles se tornam ameaças para a sociedade, eu acho, né? Ficam mimados com senso de superioridade ao invés de, sabe, serem prestativos e trabalhadores. Como é que, como nós lidamos com isso quando temos tudo ao nosso alcance, na ponta dos dedos? Acho que a questão é, será que elevamos o nível dos nossos desafios, aumentar a dificuldade do que fazemos? Quer dizer, eu gostaria de começar uma cidade na Lua. Nossa, isso parece loucura. Eu gostaria de transferir minha mente para um computador. Quais coisas malucas podemos até mesmo começar a imaginar? Pense nisso. Estamos vivendo atualmente no ano de 2024, mas se um dia voltássemos aos nossos bisavós em 1900 e dissessemos a vida hoje em dia é assim, acho que seria quase inconcebível para eles. Viajando de avião, tendo reuniões no Zoom, criando e ouvindo podcasts, fazendo uma chamada de vídeo com alguém do outro lado do mundo e de graça. como assim você não cultiva seu próprio alimento? Cadê seu cavalo para se locomover? E assim, a vida vai mudar drasticamente. Vai mudar drasticamente em razão da IA, quer dizer, vai ser drasticamente dentro dos próximos 10 anos. Metade da minha vida é longevidade. A outra metade da minha vida é focada em IA. E então, a IA vai criar uma abundância quase infinita. Teremos robôs humanoides chegando e esses robôs vão executar nossas ordens. Eles vão fazer nosso trabalho por nós. Eles serão acessíveis a nós por um preço menor que o de um carro. Então, como será a vida quando tivermos tudo isso? Com certeza será diferente. Te garanto. Do que devemos mais ter medo? Eu não gosto de pensar em termos de ter medo da abundância, porque vejo isso como algo positivo. Mas, do que devemos ter medo com um mundo de abundância? Eu não tenho uma resposta para você. Vamos pensar nisso juntos. Pessoas que terão doenças mentais em torno da abundância, como gerenciaremos? Sim, teremos abundância de coisas boas, mas também de ruins. Acho que a IA será mesmo a ferramenta com a qual iremos detectar e, sabe, será uma guerrinha de gato e rato entre hackers do bem e do mal? Eu preferiria resolver os problemas atuais com a tecnologia que teremos daqui a 20 anos em vez da tecnologia que tínhamos há 20 anos atrás? Com certeza, sem dúvidas. Será que as pessoas se tornarão poderosas e entediadas? Todos nós vamos jogar videogames? Estamos vivendo no meio de um videogame? Ainda estou me convencendo de que isso não é uma simulação gigante e não significa absolutamente nada. Se fosse, não importaria mesmo. Não faria nada diferente. Mas como nós, como sociedade, nos envolveremos, nos divertiremos, nos educaremos, daremos um sentido e propósito às nossas vidas? Quero dizer, meus dois garotos de 12 anos são gêmeos. Eles adoram passar seu tempo jogando seus videogames, certo? Então, se estão no Roblox ou no Minecraft ou talvez no Fortnite, é sempre em um mundo envolvente. Alguém em algum lugar criou esse mundo e eles estão lá, jogando, se divertindo e criando seus próprios desafios. Gostaria sinceramente que os jogos fossem mais educativos e talvez eles serão. Mas posso imaginar um mundo no futuro onde existirão mundos envolventes, desafiadores e divertidos nos quais iremos nos emergir. Atualmente, passamos nosso tempo imergindo em um filme por duas horas, duas horas e meia. Igualmente, nos imergimos em livros e assim por diante. É assim que nos entretemos. Veja um amigo meu muito próximo, que por acaso também é o CEO da Estability AI, Imad Mustac. Sua empresa criou a Stable Diffusion, que é capaz de criar todas essas imagens impressionantes com o IA. Agora, eles já conseguem criar um minuto inteiro de filmes fotorealistas com o IA, certo? E no próximo ano serão filmes completos. Então imagine no futuro onde eu digo, Ei, Lewis, escuta, criei esse mundo virtual da Grécia Antiga, se quiser ir conferir isso, cu estaremos explorando e conversando com os filósofos. Vamos dar uma caminhada com Platão e Sócrates e ver como é. E é fotorealista, e você está lá com realidade virtual, vivendo lá, ou você está na Lua, ou você está jogando em um jogo da vida real. Então eu acredito que a IA e a realidade virtual, trabalhando juntas, vão fazer coisas incrivelmente benéficas por nós. Este é, sem dúvida, um período incrível da evolução humana, e estamos passando de um estado de evolução para outro. Vamos nos transformar e evoluir. Ray Kurzweil sempre fala sobre a singularidade, certo? Aquele momento no tempo em que somos incapazes de prever o que vem a seguir quando estamos conectando nossos cérebros à nuvem, à internet. A previsão dele é que isso está a 10 ou 12 anos de distância, onde teremos nanotecnologia entrando em nós e consertando coisas. O desafio é que gostamos que o mundo seja como era quando fomos dormir na noite anterior. Não gostamos de desafios, não gostamos dessas diferenças dramáticas, mas está inevitavelmente acontecendo. Não há como desacelerar ou realmente interromper essa mudança a IA e a biotecnologia. Ao mesmo tempo, duas mulheres incríveis foram agraciadas com o renomado Prêmio Nobel pela descoberta do CRISPR. Para dar o contexto, imagine que você tem 3,2 bilhões de letras genéticas da sua mãe e 3,2 bilhões de letras também do seu pai que compõem a longa sequência do seu DNA. Isso é o seu sistema operacional, o seu software. E se infelizmente você nasceu com uma doença genética, ou seja, algumas dessas letras estavam erradas e você teve anemia falciforme, beta-talassemia, cegueira congênita, você estava preso a isso e tinha medo de ter filhos porque você sabia que iria, possivelmente, passar para eles. Agora você pode esperar que, dentro da nossa vida, haverá uma cura definitiva, não apenas um simples tratamento, não um paliativo como tomar esse remédio para simplesmente aliviar a dor, mas uma reversão. Uma única injeção onde você vai e edita seu genoma muda aquelas letras erradas e agora está curado. Seu genoma fica normal e você não tem mais aquela doença genética. Quer dizer, isso é coisa de outro mundo, né? Então, nossa mente instantaneamente vai para o negativo, mas eu sinto que este é o tempo mais emocionante para estar vivo. E então, eu acho que precisamos criar uma visão do futuro que as pessoas estejam animadas. O trabalho que faço na XPRIZE, nós falamos há pouco sobre este XPRIZE de 101 milhões para longevidade, e as pessoas que estão interessadas podem acessar XPRIZE.org para aprender mais sobre isso, especialmente se você quer competir por esse prêmio. Então, acesse XPRIZE.org e concorra ao prêmio de 101 milhões de dólares. Aliás, vou só mencionar o motivo de ser 101 milhões em vez de 100 milhões. Chip Wilson, meu primeiro doador, disse, qual foi o seu maior prêmio? Bem, o Elon ofereceu 100. Você tem que superar aquilo. Eu disse, você quer colocar um milhão extra? E ele disse, claro. Então, são 101. Uma das coisas que estamos olhando para fazer é criar uma visão de futuro para o ano de 2040. Como poderia ser a energia em 2040? Como seria o meio ambiente, a saúde, a educação? E estamos dando às pessoas um futuro esperançoso, abundante e um alvo a mirar. Eu acho isso importante porque precisamos saber para onde estamos indo com essa poderosa tecnologia. Para este XPRIZE, mencionamos estas três categorias. músculo, imunidade e cognição. Sim. Desses três, qual deles você tem mais medo de falhar, seja consigo mesmo ou com os outros? Então, eu acho que para todos nós, a cognição é a coisa mais assustadora, certo? Se você perder a sua sanidade, se tiver uma doença neurodegenerativa, seja Alzheimer ou alguma outra forma de demência. Meu pai, nos seus últimos anos, teve demência. acho que foi secundário à sua fibrilação atrial e à formação de alguns coágulos. Eu acredito que foi uma demência vascular, mas é muito triste, certo? E se você perder as suas memórias, se perder a clareza do pensamento, você perde a sua capacidade de comunicar, de focar. Você perde a si mesmo. E ninguém quer isso. Isso já não é mais vida. Então, isso é a coisa mais importante. E eu acho que... Quais são os maiores contribuintes para a perda cognitiva? Um deles, bastante notável, é o açúcar. Outro é o estresse. Um terceiro é não entender corretamente sua genética e não tomar as devidas providências. Então, quais são as melhores coisas que podemos fazer? Bem, exercício físico é uma das maneiras mais eficazes de manter o seu cérebro em ótima forma. dormir adequadamente e também minimizar o consumo de açúcar. São todas essas coisas muito simples e, no final das contas, é essencial colocar-se em uma situação de aprendizado, como você faz todos os dias aqui neste podcast, sempre buscando aprender algo novo. Aprender. Certo. Então, todos aqui presentes estão ouvindo e aprendendo. Basicamente, estão exercitando esses neurônios. Você tem 100 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões sinápticas na mente. Uau! Então, qual é a coisa com esportes de raquete? Ouvi informações de pessoas praticando esportes de raquete que vivem mais ou eles têm menos perda de memória, algo assim. Não sabia que no pickleball, ping-pong no tênis, se consegue uma melhor qualidade de vida. Já ouviu isso antes? Sim. Eu posso imaginar o porquê disso. A coordenação mão-olho e o movimento. Sim, pois é exercício. É exercício cardiovascular. Então, quero dizer, perder a cognição, acho que é o que as pessoas mais se preocupam. Você perde massa muscular e cai. Você não consegue se levantar e morre assim. Então, o que realmente acontece, e foi assim com o meu próprio pai. Como meu pai terminou sua vida, foi que ele estava se tornando sarcopênico. No meio da noite, ele levantou da cama para ir sozinho ao banheiro e caiu e quebrou o quadril. E quando você quebra o quadril, na verdade, era a pélvis dele. Você fica no hospital, não pode se mover. Tipicamente, você desenvolve uma pneumonia e daí pra frente... Decadência. Sim. Então, é como, com mais de 60 ou 65 anos com o quadril ou a pélvis quebrados, há uma porcentagem absurdamente alta de pessoas que morrem dentro de um ano. Ah, cara. Então, a lesão é um problema. Sarcopenia. Então, manter a massa muscular é extremamente importante. É por isso que, para os meus objetivos, é a massa muscular e a cognição e simplesmente estar na melhor saúde possível. E no final das contas, o sistema imunológico trata de combater doenças infecciosas e câncer. Então, eu penso nessas coisas e penso na linha de chegada, que não é a aposentadoria, que não é a morte, mas sim aquela longevidade, a velocidade de escape à minha frente. E são essas coisas que me motivam e eu acredito que elas estão vindo. Adoro isso. Quero que as pessoas comprem o livro. Pode ser pelo seu site. Sim, acesse diamantes.com barra longevidade. Podem baixar o guia gratuito online, que tem bastante conteúdo e tem o livro Longevity na Amazon. Certo. E então eu, lembra o que eu disse, você treina o seu cérebro pelo que você lê, o que você assiste, o que você escuta, com quem você convive. Se você está lendo obituários, isso não é bom. Se você está convivendo com pessoas idosas que só falam de dores e achaques, também não é uma coisa boa. Então, faça boas leituras. Eu criei essa ferramenta de IA chamada longevityinsider.org e ela vasculha todos os meios de comunicação por aí e encontra artigos de alta qualidade sobre avanços que estão estendendo a expectativa de vida saudável. E eu recebo um resumo diário com uma imagem, um parágrafo e um link para o artigo todo dia. Então, quando eu leio isso, é como, nossa, isso é incrível. Nossa, isso é incrível. Nossa, isso é incrível. Não é o que você vê na CNN, certo? É o oposto do que você vê lá. É um futuro esperançoso e positivo. então isso está disponível na mesma parte do meu site. No seu site, né? É uma newsletter diária. Todo dia você recebe atualizações e muita coisa está acontecendo. É um tempo incrível. Como mais podemos te apoiar hoje? Eu acredito que seja contar aos seus amigos sobre esses avanços, essa premiação do XPRIZE, sobre aumento da expectativa de saúde. Estamos procurando por equipes. Tivemos 6 mil equipes participando do prêmio de 100 milhões de dólares que o Elon financiou para a remoção de gigatoneladas de carbono. Estou esperando ter de 500 a mil equipes nessa competição. Vai ter startups, universidades, laboratórios, vai ter todo tipo de coisa chegando. Sabe, eu quero todas as ideias. Eu gosto de dizer que o dia antes de algo ser realmente uma descoberta é uma ideia maluca. Se não fosse uma ideia maluca, não seria uma descoberta. Então, eu quero encontrar pessoas ao redor do mundo trabalhando nisso. Eu quero mudar a mentalidade das pessoas sobre o que é possível, fazer o capital fluir, as regulamentações mudarem. E eu acho que é o maior presente que podemos oferecer à humanidade. Com certeza. E então, se você puder, e eu realmente espero que faça isso, acesse o site da Fountain Life e dê uma conferida. Como que é o processo da Fountain Life? O que devemos fazer? Quanto tempo leva? Sim. Nós já temos quatro centros e mais alguns que serão inaugurados em Los Angeles em 2024 e depois abriremos na Europa. Você se inscreve, participa de uma reunião online e depois vem a um dos centros na noite anterior e passa o dia conosco. E durante esse dia, coletamos mais informações sobre você do que você imagina ser possível. Certo? Então, é um total de 150 gigabytes de dados. E não há como um ser humano analisar todas essas informações. Mas nós temos um conjunto completo de algoritmos de IA que estão olhando desde suas mitocôndrias até seu sistema cardiovascular e nervos neurocognitivos. Tudo. E o nosso objetivo, de novo, é, existe algo acontecendo que você precisa saber e, se existir, te informaremos sobre isso. Porque, adivinha só, você pode fazer alguma coisa a respeito hoje. Se você prevenir é melhor do que remediar, você pode agir, incluindo demência precoce, doenças cardiovasculares, até câncer, você quer saber o quanto antes. Você não quer esperar. As pessoas dizem que não querem saber. Claro que você quer saber. E a outra parte é como otimizar você para as próximas décadas. E seu trabalho não é viver para sempre a partir disso. É viver o suficiente para testemunhar os avanços que estão por vir. Sim. Uau! E fazem exames de sangue trimestrais. Então, como parte disso, você recebe toda uma medicina funcional. Não sei se sabe, mas a medicina funcional é a mais avançada de todas. Ela compreende a causa raiz a nível molecular. O que está acontecendo, de fato, e é incrível. Isso não existia na minha época de faculdade de medicina, anos atrás, certo? É incrível. Agora, todos os nossos médicos são especialistas em medicina funcional. Você terá para você um médico em medicina funcional e longevidade como parte disso, que te interpreta e guia, seja para corrigir ou te otimizar daqui para frente. Além disso, acessa diversos tratamentos terapêuticos. Vamos te mostrar. Isso é o que acabou de chegar de Israel, Europa, ou de qualquer outro lugar. E nós sempre disponibilizamos essas coisas nos centros em primeira mão para as pessoas que querem, certo? Estou empolgado. Isso foi poderoso. O que mais podemos fazer para te apoiar? Há mais alguma coisa? Estou grato por poder divulgar meu trabalho. Para mim, isto é uma verdadeira missão de vida, literal e metaforicamente falando. Eu acho sinceramente que é isso que me mantém sempre em movimento. Para mim, é muito empolgante. É incrível. As pessoas podem obter este PDF gratuitamente em diamondes.com e, se desejarem mais, podem adquirir o livro. Podem explorar mais coisas em fountainlife.com e mylifeforce.com o que ajuda a se organizar na análise de diferentes aspectos da saúde. XPRIZE Foundation e XPRIZE.org Há muitas coisas incríveis. Você publica seis livros anualmente, todos incríveis. Não seis, dois. Sim, dois por ano. Peter, sou muito grato a você e realmente valorizo a sabedoria e conhecimento que compartilha sempre que participa. Obrigado. E eu quero reconhecer seu compromisso em viver uma vida incrível e ajudar o máximo de pessoas a fazer o mesmo. Obrigado. Todo negócio, XPRIZE, cada coisa gratuita que você oferece, você está reunindo as melhores mentes e tentando resolver grandes problemas. Então, eu realmente reconheço isso em você. Agradeço. Você sabe, é sempre bem-vindo aqui a qualquer momento para falar das últimas grandes novidades. Já te fiz essa pergunta antes, mas estou curioso se algo mudou em suas três verdades. Assim, se pudesse deixar apenas três lições para o mundo, suas três verdades, quais seriam? Então, acredito que aquela que é mais importante para mim é que sua mentalidade é importante. Sua mentalidade é sua maior e mais valiosa ferramenta. Gosto de dizer que o que realmente fez Steve Jobs, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Elon Musk serem bem-sucedidos, será que foi a tecnologia deles? Foram os amigos? foi o dinheiro? Ou será que foi a mentalidade deles? Foi a mentalidade. Eu realmente acredito nisso. E se a mentalidade é tão importante assim para ser um grande líder, a pergunta que se faz é, qual é a sua mentalidade? Como você conseguiu ela? E qual mentalidade você precisa para a próxima década? Então, para mim, tenho pensado e escrito muito sobre mentalidade. A segunda verdade é que estamos criando um mundo de abundância. Nós, humanos, erramos muito, mas também somos incrivelmente bons em consertar as coisas e superar desafios e estamos criando um mundo de abundância. E a terceira, eu acho, que a natureza do universo é o amor. Estou curioso. Tenho mais uma pergunta. Claro, com certeza. Você tem filhos gêmeos, meninos? Sim. Eu amo muito meus filhos. Ama muito? Sim. Digamos que você veja seus meninos viverem até os 60 anos, com tudo o que acontecerá nos próximos 48 anos no mundo, que talvez seja possível prever ou não, mas você com certeza sabe que muita coisa vai ocorrer no mundo em 48 anos. Ah, sim. Com base no que você atualmente prevê para os próximos 40 a 50 anos, o que você diria se pudesse compartilhar uma última coisa com eles para os próximos 50 anos no futuro? O que exatamente você diria sobre o que está por vir para os próximos 50, 60, 70 anos deles? se pudesse ir para o futuro e passar uma mensagem aos seus filhos. Wow, Lewis, sinceramente me pedem o tempo todo para falar sobre o mundo daqui a 50 anos, e eu digo que é simplesmente impossível prever. Eu não consigo nem sequer pensar além da próxima década, honestamente. Talvez 20 anos seja um grande exagero. Daqui a 50 anos, o que será? Estamos evoluindo para algo além do humano. Estamos indo da evolução por seleção natural para uma poderosa evolução por direcionamento humano. Estamos evoluindo para, e simultaneamente, estamos nos fundindo com a tecnologia. E então eu acho que é desconhecido. É disso que o Ray fala sobre a singularidade, aquele horizonte além do qual você não pode ver. Então, o que acontece quando somos oniscientes, onipotentes, onipresentes? E já somos, em grande parte, até mesmo agora, pensando nisso, pois você pode saber qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos vivendo em um mundo vasto e complexo, com trilhões de sensores, onde eu posso fazer uma pergunta tão específica como, qual é a cor média da blusa de uma mulher ou do casaco de um homem na Avenida Madison? e ter uma IA coletando os dados e me dando a resposta precisa. Começamos a poder saber praticamente qualquer coisa. Eu estava recentemente no palco com um dos meus autores de ficção científica favoritos, Dennis Taylor. Na verdade, ele é um dos autores favoritos de ficção científica do meu filho e nós frequentemente lemos os mesmos livros. E perguntei para ele, deve ser realmente difícil escrever ficção científica atualmente. e ele disse que é praticamente impossível porque tudo está acontecendo. Então, não é uma resposta. Não é uma resposta. Desculpe. Talvez se não fosse sobre o mundo, apenas uma mensagem que daria a eles. É a mesma mensagem que todo pai orgulhoso deseja para seus filhos. Que eles sejam bons seres humanos, que deixem o mundo em um lugar melhor do que encontraram. Que eles precisam oferecer seus dons ao mundo e fazer o seu melhor. E sabe, existem três coisas fundamentais que eu disse aos meus meninos quando eles nasceram. Disse três coisas que eu quero para vocês. Número um, quero que vocês sejam melhores amigos. Número dois, quero que aprendam a fazer ótimas perguntas. E número três, quero que encontrem o propósito de vocês na vida e vivam isso plenamente. Isso é lindo. Sim. Peter, agradeço você. O principal problema é que você tem altos níveis de cortisol quando está estressado psicologicamente. E está claro que as pessoas que têm altos níveis de estresse, realmente altos, estão cronicamente doentes. Até acelera os cabelos grisalhos. Na verdade, isso é um fato. Não é apenas um mito. Não é apenas um mito. Não é apenas um mito.